Uma grande operação coordenada pela Polícia Civil do Paraná foi desencadeada na manhã de hoje com apoio do Ministério Público em Quedas do Iguaçu. Dezenove mandatos de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade foram cumpridos. A ação é resultado de uma investigação conjunta que visa desmantelar possíveis atividades criminosas na região relacionadas a fraudes em licitações e em execuções de contratos firmados com a Prefeitura. Até o momento foram apreendidas armas, munições, dinheiro, além de celulares e documentos que possam colaborar nas investigações.